Hoje estou contando aqui a história desse moto-taxista que já fez de tudo um pouco na vida. E hoje tem um sonho. Histórias pelo Brasil, adoro essas curiosidades. Já gostei do colorido da parede. Quantas moedas tem? 60 mil moedas. O meu povo vai ver agora 60 mil moedas. Que ele guarda, vem cá no meu câmera, dá uma olhada. Em casa e deste jeito. A banheira cheia de moedas, limpinhas, bem cuidadas. Você vê que está tudo, olha aqui, rapaz, não é possível. Caraca. É. Vai ficar à vontade. Gente, é uma banheira. Não dá para pegar. Não. Olha isso aqui, olha. Não dá. Não dá para... Não dá para... Não dá. Não dá para pegar. Isso aqui ia chegar a um milhão. Um milhão de moedas. Tudo isso começou em 2017. 17, né, meu jeito. Bom, dá uma olhada aqui. E como você sabe que você é contabilizada? Conta para mim. Como você sabe matematicamente tudo? Vamos lá. É, eu... Eu sempre... Desde quando eu comecei, eu sempre calculei tudo direitinho. Então, eu tenho essa base de 60 mil moedas. Porque não tem como deixar fugir do cálculo, né? Não tem como deixar fugir do cálculo, porque é a minha base. Eu falei, esse ano ainda eu quero chegar a 100 mil. Esse ano ainda. E tudo que você ganha, tudo é transformado em moeda. O que você não guarda, obviamente. E que vocês compram, o resto vira moeda. Vira moeda, transforma em moeda. E eu quero que você cante aquela música, meu pai, bem alta. Aquela música que você canta na internet. Olha só, vai! Solta o som! Meu papai me ensinou uma coisa bem legal. Me ensina a juntar no Edgadio Real. Eu já tenho mais de 7. Eu estou feliz abraçar meu papai. Tem mais de mil. Ele é rei das ruas e a idade. E um dia eu também vou ter mais de mil. E eu deixo o recado a todos do Brasil. Não gaste à toa as suas moedinhas. Junta, guarda, faz uma forcinha de moeda. E moeda, você pode conquistar tudo o que você quiser. Basta só acreditar. Confie em você e no seu potencial. E vem com a gente, vem. Junta moeda de real e vem com a gente, vem. Ei, que linda! Que linda! Sabe aquela música? Essa família é muito unida. Solta o som pra mim! Essa família é muito unida. E também muito orçada. Obrigada!